E eu já estou aqui com a Beatriz Ambrose, fundadora da Mention. Seja muito bem-vinda aos Startupeiros. Obrigada. O que é Startup no Mercado? Como vocês atuam? O que a gente faz hoje é garantir o acesso a estratégias de relações públicas e assessoria de imprensa para aquelas marcas que estão nascendo agora, para aquelas empresas que não podem fazer um grande investimento, mas que ainda assim querem manter presença, querem chegar no seu público de maneira mais eficaz. Essa dor de mercado, no caso dos iniciantes que mais carecem, no sentido de colocação de mercado e se realmente permanecer nele, como é que vocês observaram? O que foi o ponto inicial de, tipo assim, aqui tem um ecossistema, aqui tem algo para a gente fazer? Como vocês observaram? Na verdade, o ponto de partida foi levar em consideração que se uma grande empresa faz assessoria de empresa, se uma pequena empresa faz, se é a mais moderna ou a mais analógica, é sempre feito da mesma maneira. Então, é aquela camada de hiper-personalização, um serviço bem próximo ao da consultoria mesmo, que é o que faz custar caro. E foi daí que eu falei assim, não é possível que todos os mercados estão fazendo essa transição para o digital, está vindo tecnologia em todos eles e a gente vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Isso tem que mudar. É, então. E a questão de custo, como a gente olha para esse serviço em termos de, tipo, realmente é viável, vale a pena, vamos lá? Qual a preocupação que vocês tiveram com relação também à acessibilidade desse tipo de serviço? Foi aí que morou o maior desafio da criação e de ação da mente, porque o que torna caro esse serviço hoje é justamente esse serviço, uma pessoa dedicada e isso custa caro hoje. Então, a gente teve que criar tecnologias e processos que nos ajudassem a baixar essa camada de serviço e justamente garantir que todo o processo acontecesse de maneira um pouco mais self-service. Esse foi o ponto de partida e a gente fez isso, a tecnologia foi um grande aliada aí nesse processo. Quem é o colaborador da Manchon? Vocês trabalham com qual time, qual tipo de skills que é desenvolvida, quando a gente fala das competências técnicas, sócio-emocionais também, mas principalmente as técnicas? Eu acho que além do contexto de relações públicas, que é o que a gente faz, onde está o coração da Manchon, tem uma coisa que muitas pessoas que fundam startups vão se identificar, como eu vou falar agora, que a gente precisa de uma característica muito específica desse profissional que está começando, que é a resiliência. É um profissional que precisa ser resiliente, resiliente ao erro, resiliente aos desafios e resiliente à imprevisibilidade, que é o processo, porque ao longo do tempo vão surgir problemas que a gente não conseguiu prever, ou aqueles que a gente até conseguiu, mas você não está muito longe e essa conta vai chegar depois e precisa também ser um profissional que ele seja mais adepto ao risco, ele corra risco, se pode dizer até dentro de uma faixa de conforto, porque a gente corre risco todos os dias, é arriscado. Eu costumo dizer que startup early stage é sair da rede quentinha e mergulhar na água gelada, porque é esse o processo. Então, muito além das competências técnicas, hoje o que a gente mais tem, o que mais retém talento dentro da Manchon ou dentro de qualquer startup early stage são essas duas características profissionais que são resilientes e que têm um pouco mais de apreço ao risco. Não, é muito importante, porque isso determina realmente não só a cultura da organização, no caso da startup, mas também o sucesso, eu acho, que da equipe mesmo, é um time, é a união. Entendido então esse processo de ideação de vocês, como funcionou também a figura do investidor? É uma figura que se comporta da mesma maneira como qualquer outro startup ou tem suas diferenças? Comunicação é um setor ainda muito tradicional, em que a gente fala pouco de tecnologia e pouco de startup. Então, vamos colocar assim, que eu sou, que é como as fintechs eram há 10 anos atrás, 15 anos atrás, é o mercado de comunicação para a tecnologia hoje. Então, é muito recente. Então, a gente vê vários movimentos acontecendo, que às vezes eu brinco que eu fico sem parâmetro para falar com o investidor. Mas o que tem de muito característico dentro do mercado de comunicação é o M&A. Então, as compras e as aquisições são muito mais frequentes e mais fáceis. Então, quando esse investidor vem do mercado de comunicação, ele vem fora do contexto do venture capital. Ele quer uma compra, ele quer uma aquisição, ele quer uma fusão, ele quer um processo mais duro nesse sentido. E quando a gente vai para o venture capital, a gente fala de uma startup, que eles buscam algumas características de tração ou de potencial de escala, que ainda o mercado de comunicação deixa eles um pouco receosos. O que eu costumo dizer é que a Michelle Franks tem, porque a gente nasceu tem mais ou menos um ano, crescemos muito, então a gente tem um número de clientes muito maior do que as startups costumam ter nesse estágio, o que nos mantém no break-even e nos faz a gente sustentar com o que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, tem métricas que a gente está lá na frente, métricas que a gente está aqui atrás, produto que a gente precisa amadurecer e tudo mais. Então, são processos dúbios que deixam esse investidor, às vezes, receoso. Se é um cara que está na vanguarda, que é aquele cara que investiu nas fintechs há 15 anos atrás, a gente corre super bem. Que bacana saber, entender mais também esse aspecto financeiro corre realmente também no negócio nesse sentido, enfim, econômico. Quando a gente olha para setores, tem mais ou menos empresas de determinado setor que procuram esse tipo de serviço? Qual é o entendimento com relação a isso? Ótima pergunta, porque a gente tem hoje, acho que uma bifurcação importante aqui. Hoje, a maior parte dos clientes da Mention são as startups, a gente está de 60% a 70%, porque são empresas que já estão cientes, que precisam desse processo. Então, elas já sabem que o investidor vai pedir, que as startups fazem. Então, é o público que chega mais fácil. Mas a gente também tem um trabalho forte de educar e garantir que aquele profissional autônomo, aqueles profissionais que estão presos a um código de ética que não podem fazer propaganda, tipo médico, advogado, dentista e por aí vai, também precisam de relações públicas. Então, a gente sempre atua nas duas pontas. muito forte com a educação de um lado e acolhendo essas marcas, essas startups que chegam aí já precisando e já sabendo que precisam. Como funciona esse processo mais específico? Ele é meio que personalizado? Tipo, você recebe a demanda da empresa e você estuda desde o campo de atuação dela até a necessidade pontual. Como é que a gente considera, tipo, uma empresa que tem uma boa reputação? Quais são os parâmetros, por exemplo? Tá. Hoje, na Mention, a gente trabalha com três pilares que são fundamentais. O primeiro deles é a tecnologia. Então, o meu cliente, ele é guiado numa jornada self-service dentro de um SaaS. Ele consegue pedir o conteúdo, aprovar o conteúdo, acompanhar a negociação, tudo via SaaS. Dentro dessa tecnologia ainda, a gente tem uma tecnologia patenteada que a gente consegue calcular, fazer um cálculo probabilístico da probabilidade de entrada da pauta. Então, a gente consegue entender qual é o jornalista, o veículo que mais falou sobre aquilo nos últimos cinco anos, os termos que geralmente vêm associados. Isso deixa a minha oferta 90% mais refinada que qualquer alternativa de mercado. Então, esse pilar de tecnologia nos ajuda, mesmo que a gente capitaneie o processo de criar a estratégia, o texto e a negociação. Então, quando o cliente vem falar com a gente, vem falar dessa reputação, a gente tira do chão. E o processo de rampar essa marca, a gente conta muito com essa tecnologia de entender esse processo e da nossa metodologia de dividir a reputação em sete dimensões diferentes para a gente conseguir aumentar a percepção positiva em cada uma delas. Essas dimensões diferentes, você destaca mais uma? Ou pode falar rapidamente sobre elas? Com certeza. A gente importou essa metodologia de um instituto americano e quando a gente divide em sete dimensões reputacionais, a gente está falando dos produtos e serviços dessa marca, da capacidade de inovação dessa marca, da liderança, do desempenho financeiro, da governança, do ambiente de trabalho e por aí vai. Porque quando a gente percebe a reputação de uma marca, vem um bloco só na cabeça da gente. Mas a gente vai coletando um pouquinho de cada uma dessas dimensões para formar. Beatriz, você falou sobre governança e alguns outros aspectos organizacionais. A gente fala muito de ESG hoje. Também temos esse parâmetro. Como é que a questão reputação se comporta com essa discussão, com essa temática tão atente hoje nas empresas? Com certeza. ESG hoje é uma das maneiras mais eficazes da gente direcionar a reputação de uma marca, porque ali se baseiam parâmetros muito importantes de percepção positiva e que eu convido todas as marcas a fazerem. Mas o que eu percebo muito é que quando a gente fala do pilar socioambiental, é onde as marcas mais correm no ESG e elas deixam de aproveitar ali a governança, que é uma coisa super importante e que a gente viu vários casos aí recentes na mídia de como é importante cuidar da governança. E quando elas falam ali do pilar social, elas ficam muito dentro do assistencialismo, sendo que existem várias outras coisas que podem ser exploradas. Então, quando a gente conversa com as marcas na Mention, a gente convida muitas empresas a explorarem o ESG de maneira um pouco mais completa. Não, é muito importante. Principalmente não só essa questão que você falou. Governança, sustentabilidade, o social, são três métricas, pelo menos, que precisam se retroalimentar e fazer realmente sentido dentro daquela empresa, dentro daquele ambiente, não só internamente, mas para a visão de fora. Porque a cultura de consumo mudou bastante. Então, hoje, o consumidor dita muito também, né? Vou utilizar do serviço ou do produto daquela empresa, mas por quê? A gente muito liga hoje a questão do propósito. Não mais só o consumir por consumir. E isso também faz parte, quem sabe, do plano estratégico para essa empresa se manter firme e referência. Com certeza, porque o que a gente faz é justamente mostrar essa cadeia e ser transparente. Eu convido muitas empresas a fazerem uma comunicação transparente. Às vezes, as marcas ficam muito presas à comunicação positiva. E tudo que é positivo não é transparente, porque nada é bom o tempo inteiro. Então, convidar mesmo a falar e, às vezes, até falar assim, olha, aqui eu não estou tão desenvolvida, mas é uma coisa que a gente quer trabalhar para fazer, é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer. Porque, às vezes, a marca fala assim, eu só preciso falar coisa boa, coisa boa. E os desafios desse processo são um pouco debatidos. Pois é, e mais do que positivo, tem que ser real. Exatamente. Porque também você não cria essa conexão se a pessoa perceber que, tipo assim, está falando por falar ou é modismo, né? E o público, ele está mais sensível a isso. Ele consegue entender, mas, pô, que nem tudo são flores aqui o tempo todo. Então, isso precisa acontecer. Olhando para o mapa do Brasil, regiões, cidades, enfim, como é que a gente vê esses comportamentos? O Sudeste continua despontando como maior referência de empresas que buscam também esse tipo de serviço que vocês prestam? Tem alguma outra região que se equipara, que tem sua peculiaridade? Como é que a gente olha para essas questões regionais nesse sentido de reputação empresarial? O regional é pouco aproveitado na imprensa, o que é um erro. Às vezes, as marcas, a gente olha muito para os veículos de grande circulação, aquela marca vem com o desejo de ter uma presença forte no Sudeste e deixa de aproveitar uma estratégia regional, que às vezes existem veículos tão grandes quanto atuando no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul do país, e isso deixa de ser levado em consideração. Então, às vezes, a gente fala para essa marca, ao invés de ficar aqui esperando mais tempo para sair nesse que você considera gigante, vamos fazer uma estratégia regional que vai te cobrir em termos de território da mesma maneira e vai te trazer esse processo? Então, a gente convida muitas marcas a explorarem, mas falando da procura, o Sudeste, ele lidera, é aqui que se concentra também o capital do investidor, é aqui que se concentra o maior número de startups no Brasil, então a gente ainda fica refém dessa região mesmo. Não, imagino. Olhando do cenário doméstico para o externo, também a gente tem algum nível de comparação com algum país que possa ser referência, enfim, como é que está o Brasil a nível internacional nesse quesito? É uma ótima pergunta, porque a imprensa do país reflete muito o estágio de avanço dele, avanço econômico, democrático, e todo esse processo leva muito em consideração a imprensa também. O que a gente tem muito é startups que chegam de fora do Brasil e querem atuar por aqui, e essas startups, eu já adianto, que estão indo com muita força no setor ambiental, na eletrificação das coisas, que trazem um refino ali no processo de vendas, essas startups estão indo com muita força para o país e que a imprensa as acolhe muito bem. Não, quando a gente fala de mobilidade elétrica e demais quesitos também, de construções sustentáveis, a engenharia também está aumentada nesse sentido, ou seja, são todos os aspectos da vida mesmo que estão se enquadrando numa nova realidade que nem deveria ser nova, deveria ser já comum, mas enfim, a consciência chegou cada vez mais forte nesse sentido de tipo, olha para mim, olha para isso, olha a questão geracional no mercado de trabalho, como é que a gente se comporta, como será a visualização desse futuro, então acho que veio essa questão muito forte, independente de quem a gente esteja falando, né? Exatamente, é como se a gente tivesse uma visão dos bastidores, do que vai ser levado ao público, a grande massa, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, então a gente está vendo esse movimento acontecer agora. Não, e a gente vai continuar vendo, inclusive quero continuar também sabendo mais sobre a Mention, mas agora um rápido intervalo, continua por aqui na Volta Startupeiros com a Beatriz Ambrósio, com muito mais informações para você, até já. Estamos de volta, a Beatriz, que no bloco anterior já contou muito sobre a Mention, e a gente ainda tem muita mais coisa para desbravar, porque eu fiquei curiosa sobre a questão da disponibilização de serviços, de que forma as empresas podem se conectar, site, plataforma, explica para a gente, Bê. A marca, quando ela quer fazer esse processo de imprensa com a Mention, ela pode entrar no nosso site, e aí ela fez um cadastro, e aí ela já é guiada no processo de pedir o conteúdo, ela já é guiada no processo de imprensa. Hoje, toda vez que um cliente pede um conteúdo na Mention, a gente tem uma conexão com o ChatGPT, então com uma IA generativa, que escreve esse conteúdo de acordo com o que a imprensa gosta, do que costuma ser abordado, e esse conteúdo é negociado com aqueles jornalistas que falam sobre o assunto. Tudo isso amparado por tecnologia, que vai nos ajudar a ser ali mais específico, e aquele casamento de pauta, que geralmente as agências ou as alternativas tradicionais de mercado fazem ali no offline, entre pessoas, a gente faz tudo usando tecnologia. Se a gente fala de clipping, de release, enfim, de uma construção realmente daquela demanda que vai ser X específica para ser disparada e atingir o objetivo de divulgação. A gente cuida de ponta a ponta, e a gente oferece todos os serviços, alternativas e resultados até superiores do que o mercado tradicional. Então, a gente não deixa de atender nenhuma necessidade, a gente só parte do pressuposto que para ter esse resultado legal, não precisa daquela super camada de serviço que geralmente tem associado, que é o que custa caro. Pois é, e você falou do chat de APT, gente, que curioso, porque ele realmente veio para ficar, a gente vê várias esferas realmente sendo beneficiadas por esse tipo de tecnologia, obviamente, sabendo utilizar dela, né? Eu acho que a tecnologia é a linha muito tênue entre pessoas que temem que ela substitua a mão de obra e pessoas que saibam utilizar da ferramenta e se beneficiam em qualquer esfera com isso. Automação, inteligência artificial, a gente também olha para algo que vai ser permanente nesse tipo de mercado, na sua opinião. Como é que você observa esses avanços tecnológicos nessas esferas também? Tem que ser. Não tem mais escolha, a gente não volta, a gente só avança. Então, colocar isso dentro do mercado de comunicação é trazer um super aliado, porque hoje essa troca entre jornalista, essa troca do assessor de imprensa, é uma relação que não permeia os meios tecnológicos. Então, se a gente traz e a gente vai aos poucos democratizando e garantindo isso, ao invés daquele receio que se normalmente tem, a gente começa aí a garantir que mais pessoas tenham acesso, mais entrantes no mercado, um setor que gera mais renda e uma entrada econômica mais parruda para o Brasil. Não, é muito bem-vindo, né? Porque a gente vê que realmente move não só a questão econômica, financeira, mas também realmente de tipo referência. qual o referencial que temos das empresas brasileiras, como cada um é atuante, como elas prosperam. Então, tudo isso faz parte também desse plano e desse cuidado com a imagem, que nada mais é do que vocês fazem e fazem muito bem feito, diga-se de passagem, né? Exatamente. Tem uma ideia que, assim, reputação é muito difícil de mensurar. Eu prometo que tem muitas pessoas ao redor do mundo neste momento estudando matemáticos e comunicadores como chegar nessa conta de quanto vale uma marca. mas essa não é uma conta que se fecha tão fácil. Às vezes, a marca que tem o capital aberto na bolsa, ela é mais sensível a esse processo, mas ainda assim é difícil para as máquinas, marcas que não têm esse capital aberto. Então, o que a gente faz é muito se basear no que a gente consegue. Então, tem estudos que mostram que a cada 10 clientes que têm uma experiência com a sua marca, se essa experiência for positiva, entre 7 e 8, vão suportar a sua marca, vão levar essa marca para frente. E desses mesmos 10 grupos de clientes que tiveram uma experiência negativa, 9 vão levar isso para frente. Então, aquela ideia de que eu fiz tudo certo e uma vez que eu errei e isso foi para frente é a maior verdade. É aquela coisa, 99 acertos mais um erro que pode comprometer e isso aí realmente pode respingar tudo que já foi construído e ir por água abaixo. Com certeza. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Vocês constroem a reputação justamente com todo esse mecanismo que você já explicou aqui. Mas se é uma empresa que já está com a reputação ferida, também há um serviço para ela ou não? É só a base mesmo de criar que vocês atendem. Como é que olhamos para isso? Com certeza. A marca, assim, a crise reputacional ela não é questão de se vai acontecer ou não, é questão de quando. Todas as marcas passam por esse processo. Startups, por exemplo, são super sensíveis ao vazamento de dados, à invasão de servidor. As grandes marcas, a relação que se estremece, fornecedor, financeira, várias coisas aí que a gente vê acontecer e isso de fato vem. Então, essa marca, ela precisa criar como se fosse um caixa no banco, o brinco. Se ela trabalha a reputação, ela vai ficando positiva. Vem essa crise reputacional e come um pouco dessa reputação. Se essa marca nunca trabalhou, ela fica no negativo. Dependendo do quão negativo for, é mais fácil começar do zero. mas o que a gente fala é se essa marca já chega ferida, como que a gente contingencia essa crise, como que a gente criar um trabalho para depois garantir que esse processo se recupere e fique com esse caixa positivo no banco. E aí é meio que um trabalho multitarefa, tipo, tem a pessoa inicialmente que vai ser acionada para resolver, resolução de conflitos e tal, e depois aciona a mention, por exemplo, ou você já pode entrar diretamente quando existe algum tipo de quebra, digamos assim, nesse sentido reputacional. A gente cuida de todo o processo, a gente tem especialistas de gerenciamento de crise dentro da mention que garantem quando essa marca já chega com esse processo ou as marcas que estão dentro de casa e passam por esse processo que precisa de uma atenção, de alguma coisa mais próxima. Ah, então, que bom. Resolve ou cria, então conta com a mention. Exatamente, exatamente. Vem cá, tem dicas que você pode compartilhar aqui com pessoas que pensam, quem sabe, vim atuar nesse mesmo ramo de startup ou que realmente procuram esse tipo de serviço. Como é que a gente olha para esse sentido de desafios e dicas de acordo com as experiências que você tem até aqui, Beatriz? Eu vou dividir em duas partes. Eu vou dividir para aquela pessoa que está pensando em ser founder, de começar essa jornada empreendedora e que é difícil. É, né? É difícil, ela é custosa e se a gente entende que é por um período, está tudo bem. Então, naquele dia um pouco mais difícil, a gente fala assim, respira fundo, é por um período, mas também quando acontece uma coisa, mesmo que pequena, boa, para a gente é um grande alívio de que todo o processo está funcionando. Então, resiliência, eu acho que é isso para essa pessoa, porque empreender é difícil mesmo e eu acho que para quem está querendo iniciar a jornada reputacional, cuidar desse processo dentro da marca, é comece hoje, porque é um processo simples de formação, a formação de reputação ela não tem muito segredo, a gente fala de repetição de palavras e mensagens chaves, é tão simples quanto isso, formar reputação, mas ao mesmo tempo, ela leva tempo, é um trabalho de repetir. Então, começa hoje. Não deixar para amanhã, não deixar essa espera poder realmente comprometer, quem sabe, algum futuro médio ou curto prazo, né? Exatamente, porque o silêncio ele também posiciona a marca, ou não se posicionar também é um posicionamento. Pois é, e tem que saber justamente calibrar esse tipo de mensagem que você quer passar para a grande massa, né? Exatamente, exatamente. Existe, ou você já observou alguma derrapagem nesse sentido mesmo, tipo, a marca querendo passar a impressão acaba passando outra errada, como é que fica a correção disso? Todo dia. Imagino. A comunicação é desafiadora, né? Porque quem ouve o que quer, independente do que você fale, vai ter aquele atendimento. Então, como você equilibrar realmente a relação ouvinte e comunicador, né? Eu falo que assim, aquela ideia de emissor, receptor, mensagem, caiu. Você é tão responsável pelo quanto você fala, quanto que as pessoas entendem, tá? A gente é responsável por esse processo inteiro. E às vezes, nossa, não raro, eu recebo assim, não, Bia, mas a minha reputação está muito bem cuidada, porque as minhas redes sociais são ótimas. Então, imagem projetada não é necessariamente a imagem percebida. E a gente tem que garantir que esse casamento, ele está funcionando de maneira adequada, porque senão não adianta nada. Você está achando que você está fazendo muito, quem está recebendo não está recebendo nada ou está recebendo da maneira incorreta, e aí você não vai ter seu resultado lá na ponta da mesma maneira. Então, é só garantir que esse alinhamento seja feito. Porque se você for esperar na sua rede social alguém falar mal de si, não vai acontecer. Na rede social, é tudo lindo, todo mundo fala bem, inclusive as marcas. Então, a gente precisa de outros lugares que a gente consiga ser chancelado por terceiros. A imprensa, hoje, é a maneira mais eficaz, mas tem também, por exemplo, uma indicação de cliente. Esse também é um terceiro que chancela a sua marca, que é uma coisa que constrói a reputação com um peso muito maior. não, com certeza, é muito importante. Quando a gente olha para o período que foi pós-pandemia e trouxe várias mudanças, principalmente nas relações humanas, a gente também vê esse novo normal que muitas pessoas chegaram a dizer logo no início, principalmente, como algo que trouxe uma nova característica para esse tipo de relação e desenvolvimento dela, porque eu percebo que hoje, realmente, existe ou mensagens muito truncadas entre pessoas, isso a gente fala de física ou até mesmo jurídica e, não sei, às vezes, uma falta de, não só empatia, mas uma falta de preocupação com o outro. Também é um desafio você olhar para esse lado? Como é que o pós-pandemia reformulou também esse aspecto, Beatriz? A comunicação nos meios digitais, ela exige vários cuidados, tá? E aí, tem muito cuidado das pessoas entenderem que, por exemplo, na relação influenciadora e audiência, que aquele influenciador, ele é uma marca, aquele influenciador, aquela indicação daquele produto é uma troca comercial, aquilo é uma mídia que é comprada. Então, existe, eles esperam uma relação genuína ou uma indicação genuína de um processo comercial, o que não está errado, mas o que falta é transparência. É a mesma coisa, por exemplo, das redes sociais que não te cobram para usar as redes sociais, mas alguma coisa ali está sendo comercializada, existe um dinheiro sendo formado ali. Então, o que eu falo muito é, entende o que está por baixo, quais são esses processos, porque no final das contas é tudo uma troca comercial e que a gente precisa tomar cuidado quando a gente cobra e que a rede social não é terra de ninguém. É, não é mundo de fantasias que está ali. Não é mundo de fantasia, muita coisa ali acontece, muitas mediações ali acontecem e que as pessoas precisam tomar cuidado com o que é dito, como é comunicado e como não tem o cunho jornalístico, que é o que às vezes segura as relações de imprensa, ali a atenção no que está sendo dito na mensagem passada tem que ser redobrada. Atenção então, hein? Olha, minuto final, gostaria só rapidamente, você já falou da palavra resiliência, tem alguma outra que você cita como inspiração? Fica à vontade para esse espaço, é seu. Ah, eu cito vulnerabilidade, porque a gente fica vulnerável e eu costumo falar que empreender deixa a gente com os ouvidos desse tamanho, porque a gente quer ouvir de todo mundo, a gente quer entender como que foi feito, o que não foi feito, os erros, e às vezes a gente fica só ouvindo uma história de sucesso e a gente fica com aquela sensação, o que eu estou fazendo de errado? Então eu fui procurar ouvir mulheres, mulheres nessa posição, fui procurar entender quais foram as verdades por trás das grandes verdades contadas e isso me deu um baita conforto. Olha, parabéns pela inspiração também que você se torna, sucesso sempre, conte com a gente, até a próxima. Muito obrigada. E para você também que nos acompanha, muito obrigada, lembre sempre que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.